E desde a sua infância, este artista conhece música, toca música e toca lindamente. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti, tem sido um autêntico sucesso na nossa comunidade. Senhoras e senhores, os vossos aplausos para o trompetista Luís Cabral. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. O seu mais recente trabalho discográfico, Pensando em Ti. Obrigado.